A apreensão de quatro adolescentes comercializando drogas em Itabaiana levou a polícia militar a descobrir um ponto de venda na cidade que era administrado por duas mulheres. Elas foram presas, porém, negaram a participação no ar. Lauro, uma operação conjunta da polícia civil com a polícia militar aqui na cidade de Itabaiana desarticulou uma padrilha de traficantes de drogas aqui na cidade. Foram apreendidos quatro menores, sendo duas meninas de 14 anos, uma menina de 15 e um adolescente de 15 anos lá da cidade de Alhandra e ainda a Márcia de Jesus da Silva, de 22 anos, e a Camila da Silva Pereira, de 24 anos. Qual foi a sua participação? Minha participação não era. Ela pediu a minha mulher para cortar e minha mulher deixou e ela ia dar dez pedras e cem reais a gente. Minha mulher usou a usuária e aí usou a droga. E o material apreendido foi esse aqui, ó. Vai lá, Macaxeira. Tem 479 reais em dinheiro trocadinho proveniente do tráfico de droga, dois aparelhos telefônicos celulares, 168 pedras de crack prontas para o consumo, ainda o plástico e a tesoura que elas utilizam para embalar a droga, e ainda uma quantidade de 60 gramas, não é, da pedra maiorzinha para ainda ser processada, para serem feitos estes pacotes aqui. Isso aconteceu no Beco, que liga a Rua da Palha, a Rua 13 de Maio, no bairro de Jucuri, aqui na cidade de Itabaiana. Quatro pessoas foram detidas no centro da cidade e mais duas no Jucuri, juntamente com a droga. Foi um adolescente que levou a polícia até lá onde a droga estava. Exatamente. Uma das adolescentes apreendidas no centro da cidade nos conduziu até essa casa onde estavam escondidas as drogas. E essa pedra maior, essa de 60 gramas, daria para fazer mais umas 300 pedrinhas, não é? É, de acordo com a menor, que era responsável pela distribuição para o grupo, daria para confeccionar 300 pedras, que seriam vendidas a 10 reais cada uma. O Conselho Tutelar vem fazendo para tentar resolver, melhorar a situação daqueles que são apreendidos pela polícia e envolvidos nesse tipo de crime. Olha só, nós temos um trabalho muito importante aqui em Itabaiana, que é uma parceria que nós temos com o Ponto de Cultura Cantiga de Minar. É um ponto de cultura que acolhe, juntamente com o Conselho, esses menores, fazendo trabalhos de cursos profissionalizantes, música, teatro, dança, mas não é suficiente, infelizmente, não é, Lida? Bom, o que pode ser feito, estamos tentando, né? Mas, infelizmente, não temos recursos, não temos ajuda suficiente para que a gente possa fazer um trabalho bem melhor. Mas que o Conselho Tutelar de Itabaiana é participativo, ele está ali lutando, ele está indo à luta para tentar tirar esses jovens das drogas.